A Sedan realizou nesta sexta-feira um pit-stop de conscientização ao combate às queimadas no município, tendo em vista que neste último mês houve um grande número de ocorrências em Rolim de Moura, onde a cidade ficou em muitos locais tomados pela fumaça. Juntamente com o batalhão de polícia ambiental, com o corpo de bombeiro militar, com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a equipe de fiscalização de trânsito, enfim, diversos órgãos trabalhando a prevenção às queimadas. O foco da Sedan são as queimadas rurais, entretanto, oferecem um suporte à Secretaria de Meio Ambiente do município, que é responsável pelas ocorrências urbanas. A Sedan vem também dando esse apoio aos municípios para trabalhar a questão da prevenção dessas queimadas urbanas, que essas queimadas urbanas, elas são proibidas por lei, então elas são proibidas todo ano de se fazer esse tipo de queimada urbana. E a fiscalização das queimadas urbanas é competência do município. Devido a esse momento de pandemia, do Covid-19, nós tivemos que arrumar outra forma de fazer essas atividades de prevenção, porque essas atividades, elas são muito importantes, onde nós estamos conscientizando a população para não fazer queimada. Sobretudo essa época, com a época de pandemia, onde as queimadas podem agravar ainda mais aquelas pessoas que já estão convalescentes, com problemas respiratórios, e também aquelas pessoas que já têm predisposição a doenças respiratórias, como pneumonia, enfim. Então, essas ações são para que nós possamos reduzir esse número de queimadas no Estado. O trabalho de combate às queimadas tem o suporte do aplicativo Guardiões da Amazônia, onde são realizadas denúncias em tempo real. Esse aplicativo, os senhores podem estar baixando no celular, fazer um cadastro que é bem simples, e vocês podem estar fazendo as denúncias. Se deparar com alguma situação de queimadas, principalmente a questão de queimadas urbanas, vocês abrirem ali o aplicativo, tem lá o link queimada, abrindo ali vai aparecer uma câmera que pode estar tirando fotos. Tirou a foto, você pode observar que ali embaixo nele vai ter uma coordenada geográfica. Fez aquilo ali, você enviou, vai estar indo para uma plataforma, no qual a Polícia Ambiental, a CEDAM, a Secretaria do Meio Ambiente e até o Bombeiro têm acesso. E com essas informações vai ter uma equipe que vai em loco e vai estar verificando aquela situação. Hoje nós estamos trabalhando com o sistema do DETER e o Guardiões da Amazônia. Todas as denúncias que chegam, nós averiguamos juntamente com a Polícia Ambiental, através de uma missão, que foi até uma cobrança do Tribunal de Contas, a identificação desses focos de incêndio. Então as pessoas estão sendo autuadas nas áreas que a gente consegue identificar, desmatamento, queimada, tudo isso, a gente consegue fazer a autuação.